Vamos lá, Bárbara, nessas primeiras 24 horas, me parece, pelo menos, que o atentado fortalece o governo, fortalece o Supremo Tribunal Federal, fragiliza a agenda bolsonarista ali, né? Principalmente a tese da anistia ao 8 de janeiro. É a sua percepção também, Bárbara? É sim, Caio. Acho que tem algumas camadas aí que jogam contra o ex-presidente Bolsonaro nesse momento aí, né? O day after desse atentado. A primeira delas, assim, institucionalmente falando, em termos de investigação, isso deu força para a Polícia Federal concluir na semana que vem aquele inquérito que envolve a trama ali de atos de 8 de janeiro e fazer essa relação, né? Não tratar o caso de ontem como um episódio isolado, no momento em que o presidente Bolsonaro justamente vinha ganhando tração ali, a pressão sobre a anistia relacionada aos envolvidos e todo o discurso que poderia abastecer ou fortalecê-lo ali na disputa presidencial em 2026. Um outro ponto, como você mencionou na abertura, é essa questão da ineligibilidade que ficou mais distante, porque o inquérito da Polícia Federal não tem correlação direta, mas, assim, ele deve adicionar aí uma camada a mais de pressão para uma possível denúncia que deve ser oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Bolsonaro nessa trama golpista de 8 de janeiro e essa ineligibilidade no Congresso fica mais difícil também porque agora você tem ali não só os atuais presidentes de Câmara e Senado como os futuros ali, Franco Favorito, Zugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado, eles não querem nem ouvir falar mais sobre esse projeto de lei que já estava sendo tocado um pouco de lado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E, por fim, o presidente Bolsonaro, que estava tentando ali repaginar o seu posicionamento político, a sua mensagem de que era um candidato, alguém ali defensor da democracia, tem se manifestado publicamente nessa direção, tem ali um momento difícil de também, uma vez com a ineligibilidade mais consolidada, talvez para esse cenário de 2026 e até 2030, o desafio de manter a sua hegemonia nesse campo da direita que se mostrou muito dividida na eleição municipal. Então, assim, todas essas camadas aí demonstram, sim, que nesse primeiro momento o principal perdedor é o ex-presidente da República.